Música E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo E nesse vídeo galera, trazendo pra vocês segredos do trailer do God of War Vou comentar com vocês algumas coisinhas interessantes que a galera já encontrou na internet sobre o trailer Claro que devem ter muito mais coisas e quando forem saindo isso, eu trago pra vocês Inclusive, eu peço a vocês aí também, cara Se você assistiu o trailer, você assistiu a gameplay várias vezes depois Tenta encontrar algumas coisinhas e manda pra mim que eu trago um vídeo aqui falando sobre isso Então eu vou estar sempre procurando também, já assisti várias vezes o trailer Tentando encontrar alguma coisa e sempre que eu achar essas coisinhas, eu trago aqui no canal A primeira coisa que eu quero comentar aqui é sobre uma mulher misteriosa que aparece no trailer Uma mulher que aparentemente vai ter o papel da Tina, que tinha lá nos jogos anteriores da franquia God of War Que é uma mulher que vai meio que guiar o Kratos, né? No início da gameplay, ela fala que o Kratos é um espartano, que ele é um forasteiro, não devia estar ali onde ele tá agora E depois ela acaba meio que ajudar o Kratos a fazer uma coisa Porque ela diz que o Atreus, o filho, precisa do pai agora Que com certeza o Kratos fez alguma coisa errada E ela acaba meio que guiando ele também nesse quesito, né? Com o filho dele Então é uma mulher que ninguém sabe quem é, mas que tem dois lados aí, né, cara? Meio que como a Tina fazia mesmo, né? Ela ajudava o Kratos em algumas situações, dava esporro em outras Então aparentemente essa mulher vai ter esse papel nesse novo God of War Outra coisa muito interessante são os anões que aparecem no trailer Que são anões da mitologia nórdica que estarão também dentro do jogo Segundo o que eu vi na internet, o pessoal fala que esses anões nascem dos cadáveres do gigante Ymir E claro, já que o God of War tá se passando na mitologia nórdica Esses anões estão presentes dentro do jogo Outra coisa interessante também é Afheim Eu não sei se pronuncia assim, mas esse seria um local onde os elfos têm pra eles Um local de mata verde e flores E na mitologia esse local é considerado um presente ao deus Frey Não se sabe se é exatamente esse local, mas pelo que parece, pelo que foi mostrado no trailer Parece ser realmente esse lugar que eu falei pra vocês, Afheim Inclusive se eu tá falando o nome das coisas erradas aqui Me desculpem, eu não sou muito conhecedor da mitologia nórdica Eu posso tá com certeza falando e pronunciando algum nome errado aqui pra vocês Então já peço perdão diante de mão, beleza? Outra coisa que aparece no trailer também é um gigante Uma criatura gigantesca chamada de Jotunheim A descrição desses caras, desses gigantes É que eles vivem em guerra contra os humanos de Midgar E também contra os deuses de Asgard O Kratos é um semideus, com certeza deve ter alguma rixa com esse gigante Deve ser só um dos gigantes que a gente vai combater nesse jogo Muito foda isso E outro momento também do trailer bem foda É quando o Kratos tá falando com o filho dele E o filho dele confronta o próprio pai E mostra de novo aqueles momentos que com certeza deve ter bastante dentro do jogo Do Kratos tentando ensinar o seu filho a ser uma coisa E o filho confrontando o pai o tempo inteiro O filho fala exatamente isso aqui Você acha que eu sou amadiçoado? Você me acha fraco porque eu não sou como você Mas eu sei a verdade Fecha aspas Então o menino bota pra ferrar ele com o Kratos, né cara? Diz, ó Você tá querendo que eu seja uma coisa Mas você fez muita coisa errada aí, né? Então não tenta me impor as coisas que você quer que eu seja Foi muito foda Bem foda esse momento A cara do Kratos quando ele fala isso nesse momento é bem tensa Inclusive o trailer todo mostra vários momentos Onde o Kratos fica voltando com o passado dele, né? Seja o filho lembrando isso a ele Ou até mesmo as coisas do cenário que ele acaba observando Sempre o passado dele fica voltando à tona Isso pode ser uma coisa interessante Ele fica sempre sendo perturbado pelo que aconteceu nos outros três jogos Que aconteceu com ele lá na mitologia grega, né cara? Isso é bem interessante também Outra coisa que é interessante destacar também É essa cabeça que tá aí no corpo do Kratos pendurada Que parece ser aquela cabeça que a gente encontra Que a gente pega, na verdade, nos jogos anteriores Mas como é uma cabeça diferente Pode ser que seja alguma coisa, alguma arma Que o Kratos vá usar nesse jogo, né cara? Eu não sei exatamente quem é Acredito que vocês devem conhecer Olhando esse rosto aí, né? Ou pelo menos tentando identificar de alguma forma Quem tiver alguma ideia do que é Ou até mesmo um nome de quem é esse cara Essa cabeça aí desse cara que tá pendurado no corpo do Kratos Por favor, comenta aqui Que claro, eu vou trazer depois pra vocês É um ponto interessante que eu quero destacar aqui pra vocês Outra coisa muito foda do trailer também É que aparecem dois lobos Pelo menos aparece uma silhueta ali de um lobo, né? Com um olho amarelo O pessoal tá comentando na internet que eles podem ser Skull e Hati Ou Hati Não sei como se pronuncia Mas eles seriam filhos de Fenrir Que segundo a mitologia nórdica Cada um deles segue respectivamente o Sol e a Lua Inclusive Fenrir, que seria o pai desse Skull e Hati, né? Desses lobos Ele é filho de Loki Que tem participação no Ragnarok Que deve ser um dos pontos importantes Dessa nova saga da franquia Agora Voar, né, cara? Então tem muita coisa ligada, né, cara? Com algumas coisas que a gente meio que tá vivendo hoje em dia, né? No cinema Até mesmo que a gente já viu há bastante tempo Na mitologia nórdica, mitologia grega Tudo isso tá vindo à tona agora Não descaradamente Mas algumas pistinhas ali que a gente vai descobrindo Isso é muito foda, né, cara? Isso é bem legal Inclusive o outro ponto-chave dessa conferência também Como eu falei pra vocês O Kratos tem sempre o passado dele voltando à tona, né? Tem um momento do trailer que quando eu vi eu fiquei maluco, cara Que é quando aparece esse jarro aí E o Kratos tá andando e olha pro jarro, né? E no jarro tem o Kratos ali, né? Desenhado com a arma dele sangrando, né? A silhueta dele Que inclusive é a mesma silhueta do Fear Kratos Que aparece no God of War 3 Então o Kratos quando observa esse vaso aí Ele de novo tem o passado dele voltando à tona, né? Então Tudo que o Kratos fez antes Nos outros jogos vai estar sempre presente nesse jogo Que eu pensei que não seria assim Eu pensei que daqui pra frente seria uma coisa nova Que o Kratos seria, assim Perturbado Pelo que aconteceu no passado Mas não como tá sendo apresentado aí, né, cara? Parece que todo mundo na mitologia nórdica Conhece o cara E de alguma forma Ou venera ele Ou tenta destruir ele Pelo que ele fez com o pessoal na Grécia, né, cara? Então tudo isso é muito fora Eu achei bem bacana O Kratos tá sendo perturbado Pelo que aconteceu no passado, né? É uma consequência de tudo que ele fez De toda a raiva dele E aparentemente ele tá tentando mudar isso Com o Fear, né? Então é bem legal ter essa visão Diferente do Kratos E pra finalizar o trailer Tivemos aí uma coisa muito foda Que é quando o Kratos No início do trailer Ele joga o seu machado, né? Longe E tenta chamar o machado de volta Mas o machado não volta E no final do trailer Nós vemos o porquê Que o machado não volta Porque aparece esse bicho aí Que é o Jomungandri Eu, de novo, devo estar falando errado, né, cara? Essa cobra Esse bicho aí Seria uma serpente Que cobre todo o oceano Ao redor da terra E esse bicho Essa serpente aí, né? Chamada de Jomungandri Eu acho que eu tô falando certo Ela também é filha do Loki, cara Inclusive, esse Jomungandri Essa serpente gigante aí Ela é responsável pelo Ragnarok também Então, de novo O Ragnarok tá voltando à tona aí No God of War Eu já consigo imaginar É uma coisa gigantesca Não nesse jogo, talvez, né? Eu não acho que vai acontecer O Ragnarok nesse jogo Mas no futuro da franquia Deve acontecer, né, cara? As consequências do que o Kratos Vai fazer a partir de agora Com certeza vão chegar no Ragnarok E vai ser o fim do mundo Até porque God of War Um dia vai ter que ter fim Seria perfeito eles finalizarem Com o Ragnarok, né, cara? O fim do mundo, realmente Com a franquia God of War Seria foda E eles tão fazendo isso Já de agora, né, cara? Mostrando essas criaturas Esses deuses Filhos de deuses aí Pra apresentar toda essa história nórdica Que é muito foda também Eu fiquei bem empolgado com tudo isso E, por enquanto São essas as coisas Que eu tenho pra falar pra vocês Que foram apresentadas No novo trailer do God of War De novo, se você tem alguma coisinha Que eu não falei aqui nesse vídeo Ou que tá muito escondida Por favor, comenda aqui Que vai ser muito útil Eu, claro, vou pegar o seu comentário E quando eu trazer um vídeo Falando disso Eu destaco aqui em vídeo Claro, agradecendo a vocês Que me ajudarem, beleza? Então, basicamente é isso Comenta aqui o que vocês acharam Desse trailer Quem quiser conferir ele completo Tem link aqui na descrição Fiquem ligados Que ainda hoje Pode sair a qualquer momento Mais informações do God of War E também Mais informações dos outros jogos Que foram apresentados Nessas conferências da E3 Muita coisa ainda da E3 vai acontecer Inclusive, o evento começou hoje Então, cara Tem muita coisa Pra ser revelada Tem muita coisa Pra ser falada ainda Da E3 2017 Então, fiquem ligados no canal Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um abraço E fui Fiquem com Deus